Diretora Rosângela Taborelli, tudo pronto para a volta às aulas aqui na Padre Vanir, o Delfírio César? Estamos finalizando para as voltas às aulas, para receber os nossos alunos com toda a biossegurança. Nós já temos as nossas salas preparadas, organizadas, com distanciamento. O nosso refeitório também já está organizado com distanciamento. Temos nossos todos de álcool gel, não terminamos ainda de colocar todos nas salas, ainda estão faltando, cada sala terá um na sua entrada. O tapete e higienizador também nós estamos aguardando chegar e a marcação do distanciamento também nós mandamos confeccionar e estamos aguardando a chegada. Mas garanto que no dia 3 de agosto estaremos prontos para receber os nossos alunos. Então é isso, diretora Rosângela, afinal de contas nós somos todos... Educação!